Sem querer Me perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofri o amor Me senti traído e traído Fui cruel Sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte, um nó E quem viverá um lado só A paixão veio assim, afluente e sem fim E o que não deságua Aprendi com a dor, nada mais é o amor E o encontro das águas Esse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é a vez do mar Qual de nós Foi buscar o que já viu Parte Quis gritar, mas segurou A voz Quis chorar, mas conseguiu Eu sorri A paixão veio assim, afluente e sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor Que o encontro das águas Que o encontro das águas A paixão veio assim, afluente e sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor Que o encontro das águas Que o encontro das águas Quem eu sou Pra querer entender O amor Quem eu sou Pra querer Entender Entender O amor O amor Sou eu Pra querer Entender O amor Entender O amor Sou eu Amém.